Claudinei pegou um peixe aqui, parece grande Barbado? E aí Claudinei, é barbado? 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 Pintado ou barbado? Vixe! É um jaú E a porta é jaú, é barbado É? Meu Deus do céu, é grande hein? Barbado gigante É grande É filhote de barbado E aí Claudinei, segura Segura Pega um aí ô Vag Olha lá o tamanho, ô danado Calma aí Calma aí Lá vem ele Nossa senhora Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Olha o tamanho do gigante Deixa eu tirar foto dele Fala aí vai Pode começar agora Não fala bobagem não Que você está sendo filmado Calma né O cara é nervoso Você está muito nervoso Fala aqui para os telespectadores Não fique nervoso Vai pescar Como é que você está se sentindo depois dessa É o primeiro peixe do dia Parabéns Parabéns É isso aí